que teve, se fez presente entre a CINFRA e a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. E eu quero muito e espero e acredito que virão novos cursos nessa área para a gente, para nós, mulheres, estudantes ou não estudantes, que isso vai abrir portas no mercado de trabalho. Uma vez que esse curso, com a participação da professora Lúcia, a gente já aprendeu a manusear como que faz o mosaico, como que aplica o reajunte, os materiais que vão desde o vidro à cerâmica e a gente pode levar isso sim para a nossa vida, para a nossa vida profissional, como ela falou muito bem no decorrer do curso. Eu só gostaria mesmo de agradecer a oportunidade da Prefeitura e da Secretaria da Mulher em parceria com a CINFRA. Muito obrigada. Obrigada.